Portal Forrozão do Madeira Vivia numa kitnet, o nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Só andava de busão, tudo nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha, agora tem carro de luz O celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Viajo um mês pra Paris, no amor pra Amistadão Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Vem! Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Só andava de busão Tudo até venceu na vida E o povo convida Trabalha com quem? Essa novinha! Agora tem carro de luz E um celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olivais Viajo mesmo pra Paris no outro Pra me estendar Ai meu Deus! Essa novinha tem olivais Segura! Vambora Paulo Henrique do Aschirimidi! Portal Forrozão do Madeira E seja eu sou Torres, a pegada do Norte Participação dele, Arilson Lopes, um dedo de borracha Eu chamei as novinhas pra dançar E geralmente o pare, então a mina tá querendo Chama na cadra, chama no talento Essa novinha é mamada e vem fazendo Eu chamei as novinhas pra dançar E geralmente o pare, então a mina tá querendo Chama na cadra, chama no talento Essa novinha é mamada e vem fazendo Olha no pra, 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 pra Rebunda pra lá, rebunda pra cá Olha no pra, 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 pra Tu fica dopirado vendo ela rebolar Olha no pra, 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 pra Olha que rebunda pra lá, rebunda pra cá Olha no pra, 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 pra Fica dopirado vendo ela rebolar Eu chamei as novinhas pra dançar E geralmente o pare, então a mina tá querendo Chama na cadra, chama no talento Essa novinha é mamada e vem fazendo Eu chamei as novinhas pra dançar E geralmente o pare, então a mina tá querendo Chama na cadra, chama no talento Essa novinha é mamada e vem fazendo O movimento, olha no pra, 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 pra Forrozão do Madeira Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão Alô, na sua outra azul, risco e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Quantas piriguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até o chão E vai lançando o porpozão Quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até em cima Vai lançando a bundinha Quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até o chão E vai lançando o porpozão Quebra, que quebra, que quebra Quebra, vai quebrando até em cima Vai lançando a bundinha Meu, seu Torres, a pegada do norte Vem! Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alô, na sua, traz um whisky e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alô, na sua, traz um whisky e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas periguetes, quantas fratecinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Eu tô no clima, vou botar pra sacudir Quantas periguetes, quantas fratecinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Eu tô no clima, vou botar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai quebrando até o chão Balançando o forrozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai quebrando até em cima Balançando a budinha Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai quebrando até o chão E balançando o forrozão Quebra aqui, quebra, 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 vai quebrando até em cima Balançando a budinha Chama, neném Daelson Torres, a pedra do norte Alô, Daelson, sentado, prazer, aquele abraço Portal Forrozão do Madeira Isso é a Jansson Torres A pegada do norte Alô, professor Marlesão Para Paulo Henrique Dostini Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer, eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer, eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer, essa mulher tá me maltratando Tá me roubando, me deixando na mão Eu já meti, pinga na garganta, mas não adianta Só aumenta a solidão, por essa mulher eu fico sofrendo Já bebi até veneno só pra morrer de paixão Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não querer Eu vou morrer, eu vou, essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não morrer Agora sim, foi ao vivo menino Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Essa mulher tá me roubando, tá me roubando Me deixando na mão, eu já meti, pinga na garganta, mas não adianta Só aumenta a solidão, por essa mulher eu fico sofrendo Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Vambora sim, menino Elson Torres da Pegada do Portinho, nome de Arim Gravações Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no sumi, que quem envolve nos consome Portal Forrozão do Madeira Então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 tome forrozão Tome, 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 eita que sumi que bom Tome, 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 não é pra ficar parada Tome, 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 que a pisada é sumigada Tome, 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 vem conosco é bem melhor Tome, tome, toma essa lapada de forró, se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, então se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome, se liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Não é o seu torriso, a pegada do norte Colô mercadinho do seu Léo Colô Léo, seu Centauro Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, 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 se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 tome porrozão Tome, 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 essa que sumig é bom Tome, 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 não é pra ficar parado Tome, 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 que a pisada é sumigada Tome, 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 vem conosco é bem melhor Tome, 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 essa lapada de forró Se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome, se você gosta de forró Então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no sumi, que quem envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Nelson Torres, a pegada do norte ao vivo, menino Em nome de Arê Gravações, gravando tudo, papai E eu sou Nelson Torres, a pegada do norte O nome dele é Barolas e Teclas Vamo lá Tem que eu não quero ser só mais um Com minha vida se você se entrega Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu Eu não quero saber seu passado Vem viver só pra mim Você e eu Sozinhos Só nós Pra nós Vamos viver Juntinhos Só eu E você Sei que eu não quero ser só mais um Com minha vida se você se entrega Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu Eu não adianta empurrar pra depois Eu não adianta empurrar pra depois Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira E a meta é a meta E a meta é ficar beba De corpo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tem sem limite E a meta é ficar beba De corpo na mão dançando em cima da mesa Já tá quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, empurrar, empurrar Empurra, empurrar Empurra, empurrar Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra Olha aqui tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é a picadeira De copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é a picadeira De copo na mão dançando em cima da mesa Tem que ficar louca, tem que ficar maluca Eu mexendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu mexendo o copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Eu mexendo o copo dela e ela gritando Empurra Bola assim, menino Jelson Torres, apegado no norte Isso é Jelson Torres, apegado no norte A paixão no coração Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Aguenta coração, apaixonado Já virou tortura Já virou tortura e eu não consigo te esquecer Me diz por que me diz por que? Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me seduziu? Por que me enganou? Ela trocou o meu amor por uma ilusão Você me machucou, periu meu coração Por que me faz sofrer assim? Eu não aguento mais, é tanta loucura Pra mim já é demais, já virou tortura E eu não consigo te esquecer Me diz por que? Por que? Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Em nome de Navega, sou Xalana Nosso amigo Valdeci E nossa amiga Júlia Neide Aquele abraço! E seja eu sou por isso A pegada do Norte Em nome de Navega e gravações Fora Paulo Henrique do Assininho Aquele abraço, menino! Caçou meu amor e contou uma história De um caso que aconteceu comigo Ele já teve seus dias de glória Mas agora vive no maior castigo Sem mulher, sem amor e sem carinho E traiu com o vizinho, esse vizinho sou eu Ele era o cara da mente da gostosão Ele era o garanhão Mas pra mim ele perdeu Ela é minha, não tem mais jeito não Foi um acerto de conta Foi o preço que eu falei Não vai chorar, não vai Aqui tudo que já fez Não vai chorar, não vai Pois agora é sua vez Ele ria, mas agora está chorando Tá chorando, sozinho sem ninguém Noite e dia, ele vive só sofrendo Se lamentando porque é um conto também Vem nesse clima do rosto, menino Nossa, eu tô risa a pegada do norte Olá, professor Marlesson, poça e canina Com o Rolipanã Caçou meu amor e contou uma história Desse caso que aconteceu comigo Ele já teve seus dias de glória Mas agora vive no maior castigo Sem mulher, sem amor e sem carinho E traiu com o vizinho Esse vizinho sou meu Ele era o cara Pra mentir da gostosão Ele era o garanhão Mas pra mim ele perdeu Ela é minha, não tem mais jeito não Foi um acerto de conta Foi o preço que eu falei Não vai chorar, não vai Pague tudo que já fez Não vai chorar, não vai Não vai chorar, não vai Pois agora é sua vez Ele ria, mas agora está chorando Tá chorando, sozinho sem ninguém Noite e dia, ele vive só sofrendo Se lamentando Se lamentando Porque é o corno também Música E quantas vezes você me ligou Chorando Chorando, me pedindo pra voltar Mas eu subestimei o seu amor Mandei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu tô sentindo saudades De quando você vir atrás E agora que você me esqueceu O jogo se enverteu E hoje eu tô sofrendo O culpado de tudo sou eu E volta pra mim Se você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim Se você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você Eu não sei viver Venha assim nesse clima de uma rocha Já eu sou torrisa Pegada do norte Música Quando as vezes você me ligou Música Chorando, me pedindo pra voltar Música Mas eu subestimei o seu amor Música Mandei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu tô sentindo saudades De quando você vir atrás Música E agora que você me esqueceu O jogo se enverteu E hoje eu tô sofrendo O culpado de tudo sou eu Volta pra mim Se você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim Se você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você Eu não sei viver Música Eu sou Torres da Fé do Norte Em nome de Ariramações Música 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 A sensação que te mandou Vou mandar pra elas E vem jogando a tcheca E vai subindo A sensação que te mandou A sensação que te mandou Vai jogando a elas E vem jogando a tcheca E vai subindo A sensação que te mandou Vou mandar pra elas E vem jogando a tcheca E vai subindo Música E vem sentado Vai 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 Vem sentado Vai Vem sentado Vai Vem sentado Vai Vai Vem sentado Vai Música A sensação que te mandou, eu vou mandar pra elas E vem jogando a tcheca e vai subindo A sensação que te mandou, eu vou mandar pra elas E vem jogando a tcheca e vai subindo Vai, 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 vem sentar Vai, 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 vem sentar Vai, 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 vem sentar Isso é o rei, sou o torre da pera do norte Chama no Pizeronino Falou vendo agora na minha cara que já me esqueceu E tu tem coragem de seme que ele é melhor que eu Onde é na minha cama você não queria mais falar Saber que essa tala louca só eu sei matar Turma! Você gemendo meu ouvido E eu botando pra adorar Perdendo pra te amar Ah, 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 ah Pera, pera, peixe o puxão de cabelo Só eu sei tirar Ah, 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 ah Você gemendo meu ouvido E eu botando pra adorar Perata, pera, beijo, puxando o cabelo Sou exigida Tá olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais falar Sabe saltar a louca só eu sem matar Você geme do meu ouvido e eu voltando pra adorar Perata, pera, beijo, puxando o cabelo Só eu sei te dar Você geme do meu ouvido e eu voltando pra adorar Perata, pera, beijo, puxando o cabelo Só eu sei te dar Oi, vem seu menino assim Eu sou o Torres da Pegada do Norte E se eu sou o Torres da Pegada do Norte Chama aqui a atenção, menino E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O Sanju chegou e pode vir pra cá Bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar Realmente o paredão e desce o rabetão Quando toca o piseiro ela desce até o chão Alvinha, safadinha, que tá perdendo a linha Vem com o JT que é pra todo dia E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O Sanju chegou e pode vir pra cá Bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumente o paredão e desce o rabetão Quando toca o piseiro ela desce até o chão Alvinha, safadinha, que tá perdendo a linha Vem com o JT que é pra todo dia Vem com o JT que é pra todo dia Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua Passa a noite toda a lua E faz a lua nascer do sol Olha o que me aconteceu Ah, cheguei igual eu A gente se entende assim Porque no mundo dos é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar E sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua Passa a noite toda a lua E faz a lua nascer do chão Mas olha o que me aconteceu Ah, cheguei igual eu A gente se entende assim Porque no mundo dos é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar E sem amar Vem! Portal Forração do Madeira Fim... E não sei o que faz E não sei o que me deu Temerme E Temerme